Salve, sou Frederico Astacomaciel, conhecido como Negro F. Tenho 42 anos, nascido e criado na comunidade do Alto Veracruz, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Sou um homem negro, uso boné branco, que tem os dizeres Negro F e um grafismo. Estou vestido com uma blusa branca, de manca curta, traçados com linhas finas e pretas, em um formato tipo mosaico. Uso no pescoço uma conta de três fios e miçanga nas cores verde, vermelha, branca, com referências aos meus orixás, Oxó, Sinassã e Oxalá. Sou designer gráfico, de formação, grafiteiro e educador social, por missão há 25 anos. E desde 1995, nos movimentos sociais, além da atuação e as organizações comunitárias e o movimento Hip Hop Qual Faço Parte, atualmente, estou presidente do Fórum Municipal de Hip Hop de Belo Horizonte e presidente nacional da Nação Hip Hop Brasil, presidente da OSC, Vamos Juntos Periferia. Atuo como empreendedor nas áreas de educação, arte, cultura. Estou na gestão de um projeto cultural Comunidade Criativa, aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, do município de Belo Horizonte, na modalidade de fundo. Este projeto que visa qualificar os agentes culturais para que eles possam acessar novas ferramentas de gestão cultural, além de planejarem sobre a sua continuidade e o retorno às suas atividades culturais e refletirem sobre os impactos deste novo cenário e fortalecer também e ampliar, dessa sua maneira, as redes culturais existentes nas favelas, nas periferias, nos seus territórios. Do ponto de vista acadêmico, minha formação em designer gráfico, minha especialização em negócios sociais, cursada na Fundação Dom Cabral e a pós-graduação em gestão cultural contemporânea que estou cursando, me possibilitam atuar como gestor e designer social. Todo o eixo histórico vem me proporcionando em compreender mais a fundo algumas especificidades sobre a cultura, território, comunidades. Desta maneira, eu me proponho o projeto Arranjo Produtivo Local, Cultura e Desenvolvimento Local, uma rede de oportunidades para a comunidade Alto Veracruz. É um projeto, na sua relevância, por acreditar que as comunidades são grandes complexos de inovação social, de impacto positivo. Partindo de minha experiência militante, acadêmica, profissional, considero importante reconhecer que os agentes culturais são sujeitos de direito e reafirmar o potencial criativo do território com foco na cultura. Essa pesquisa também busca analisar a rede cultural do Alto Veracruz a fim de identificar os elementos favoráveis existentes para que possa servir a ser considerado esse arranjo produtivo local, esse APL, com foco na cultura. A favela do Alto Veracruz possui atualmente cerca de 40 mil habitantes e está localizada na região leste da capital Belo Horizonte. E é um importante polo cultural de cultura negra dessa cidade que surgiu na década de 1950, a partir de uma ocupação realizada por ex-funcionários da Constituição Civil, Mineração, dentre outros moradores, na sua maioria negras e negros. Me proponho investigar esses processos de gestão, ação e qualificação desta rede local, identificar os possíveis arranjos produtivos ali existentes para que possam promover os processos formativos, criativos deste território e, ao mesmo tempo, em que possibilitem os atores ali envolvidos se tornarem grandes sujeitos de direito. Nesse sentido, essa pesquisa busca explorar a hipótese que é possível, a partir da inovação social e reafirmação da identidade local, promover o potencial criativo existente, vindo das manifestações culturais, encabeçadas por atores sociais dos territórios que compõem os grupos de hip-hop, ensaios musicais, dança, rodas de samba, cantigas de roda, por exemplo, o instrumento de colaboração em prol do desenvolvimento do território. E motiva muito por entender que o empreendedorismo como uma chave de transformação cidadã para soluções de problemas socio-urbanos nas comunidades e, assim, investigar, compreender, analisar a política cultural e suas metodologias de desenvolvimento comunitário através da rede cultural Alto Veracruz e como se dão os processos, sejam eles criativos, culturais e inovadores. Considero viável a pesquisa por perceber que essa discussão tem sido pautada pela cidade e, em especial, pelas políticas públicas, mas que ainda pouco inclui as comunidades periféricas, como Alto Veracruz, na sua centralidade, seja nos debates, seja no fomento, seja nas nações culturais, seja no território. Outro ponto de vista é a viabilidade que se diz respeito a ter um bom trânsito com os diversos atores ali dessa cadeia produtiva local. Como conceito, Chaves, pretendo utilizar os teóricos que aprofundem essas temáticas relativas ao entendimento dos arranjos produtivos locais, questões raciais, o novo conceito de aquilombamento, casa, quebrada, além das discussões que cercam as políticas públicas, culturais, democracia, diversidade e território. Hoje, como autônomo, idealizador, empreendedor e gestor de projetos culturais, tenho total flexibilidade e disponibilidade que me permitem participar de todas as atividades, que sejam elas presenciais ou remotas. Tenho muita expectativa nessa experiência e espero vê-los em breve. Tamo junto!